Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Acho que tenho que começar com você. Sim, vou começar com você. Porque... Vi outro dia você entrou nas redes sociais e disse que quer abordar isso. Tantas pessoas... Que até o chefe entrou nas redes sociais e disse Mike, esqueça o roteiro. Derrote esse cara. O que você diz? Diga a essas pessoas que ficam dizendo que essa luta está armada para Jake Paul vencer. Bem, basta vir para cima e você verá. Ouça, escute. Eu comecei com Jake Paul e vou terminar com ele. Jake Paul. A mesma pergunta. Pessoas continuam dizendo que essa luta é armada. Ei, sim. Vamos lá. Foda-se Jake Paul. 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 Eu gosto dessa merda. Ei, espero que vocês continuem com essa energia quando eu derrubar esse velho de merda. E para aqueles, Jake, que dizem que é o roteiro, o que você diz a eles? Bem... Claramente eles não têm que ir alto aqui. Mas isso vai ser um crime federal, Brian. Mike. Há uma série de pessoas que também digam que Mike Tyson está arriscando uma lesão grave contra o poderoso jovem de 27 anos que está no auge. O que você diz sobre isso? Não sei se ele está no auge. Ele está gordo. Deveria estar magro. E ele está gordo e desleixado. Eu vim sem camisa e ele está gordo. Você está treinando ou não? Ei, Buster Douglas era gordo. Estou certo? Eu sei, mas você não é Buster Douglas. Estou melhor. Estou melhor. Eu vou acabar com você mais rápido do que ele. E você lembrará disso para sempre. Você me iniciou e apreciou isso. Mike, eu te amo. Eu te amo. Como um pai ama seu filho, mas devo discipliná-lo. Você vai cair, seu velho. Ok, eu também te amo. Mike. Várias pessoas dizem que quando falam sobre essa luta, dizem que se Mike Tyson não pegar de equipou cedo e tirá-lo de lá mais cedo, não há como conseguir vencer todos os outros rounds e vencer essa luta. O que você diz sobre isso? Ok, seja lá o que for. É difícil até mesmo ser... Ele não vai vencer. Ele não conseguiu nocautear o Nate Diaz. Nate Diaz é bem leve. Como ele vai me nocautear? Qual é o outro cara? Anderson Silva. Ele não conseguiu nocautear esses carinhas como ele acha que vai me nocautear? Jake? Na maioria das suas lutas, vimos o seu poder em exibição. Quem ele nocauteou? Quem ele nocauteou? Nocauteou criancinhas. Ele nunca nocauteou um homem de verdade. Vamos lá. Ele está questionando o seu poder, Jake. Ele está dizendo que você ainda não nocauteou um lutador legítimo. Ele não conseguiu nocautear o Tommy Fury. Sua resposta é isso, Jake. Ei, olha, ele está certo. Eu não posso ficar aqui e dizer sim a essas coisas. Mas o que eu prometo às pessoas é que no dia 20 de julho, Mike será colocado para dormir e ele sentirá o meu poder. E eu serei considerado o homem que colocou Tyson para dormir pela última vez. Mike, deixa eu me perguntar isso. Pelos 200 milhões que estarão assistindo essa luta ao redor do mundo, bem, mais de 80 mil pessoas que estarão no H&E Stadium, o que você pode garantir para essas pessoas? Receberão no dia 20 de julho quando pisar no ringue contra Jake Paul. Ouça, estamos aqui. Chega de falar, estou pronto para lutar. Deixe nos comentários abaixo. Põe gentileza, se inscreva no canal. Deixe um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais. e aí